Bom, a gente tinha um Explorer, uma Perfumer, eu de Mercenário e uma de Minds Eye. Nessa partida, basicamente, o que aconteceu foi, o Hunter, ele demorou um pouco pra encontrar alguém. Ele tava indo pra minha direção, só que daí eu pulei a janela, porque a janela super countera esse Hunter. Super countera, eu fiquei na janela e fiquei pulando. Se ele voltasse, eu pulava. Uma vantagem ainda, no começo, de jogar contra esse Hunter na ranqueada, é que a gente tem que contar que ele não vai ser tão OP assim com ele. Porque as pessoas tão aprendendo a jogar com ele ainda. Aí ele achou a Perfumer, não quis ficar nela, eu acho. Aqui vai ser muito difícil ele usar a habilidade dele, ó. Porque ele tem que conseguir passar em lugares pequenos e é difícil passar em lugares pequenos. Tanto é que ele desistiu. Aí o Tinnitus dele tava ativado, ele passou perto do Explorer e a The Minds Eye tava escondida. Certíssimo. Olha onde ela tá escondida, ó. Ele tá procurando. Ele tá pensando, pode ser o Explorer. E o Explorer também tá ali, ó. Os dois estão escondidos. Os dois. A The Minds Eye e o Explorer. E ele não tá achando ninguém. Acredito eu que Arms Factory não seja um mapa bom pra esse Hunter, porque tem muito espaçozinho, pequeno. Olha, ele não tá conseguindo achar o Explorer. Não achou ainda. Tá bem perto. Mapas bons pra esse Hunter? Acredito eu que seja Lakeside e Moonlit, que são mapas maiores e mais abertos. Eu acho que agora, eu não sei se ele viu o Explorer, mas ele tava procurando. Ele sabia que tinha a possibilidade do Explorer tá escondido em algum lugar. Aí alguém. Ah, ficou com o Corvo. The Minds Eye não podia ter ficado com o Corvo ali, né, garerinha? Mas ficou, mas beleza. Não adianta fechar pallet com ele. Ele quebra pallet e ainda te dá outro espinho. E daí a The Minds Eye vai caitar o Hunter. Ele tá com zero Presence ainda. Não adianta fechar pallet, porque ele quebra pallet automático, ó. Colocou duas estacas na The Minds Eye. Jogou a armadilha nela. Agora dá pra fechar pallet, porque ele tá na forma normal. Hitbox dele é pequeno, pelo que a gente pode ver. Agora, é, não. E ela caiu direto. Aí, eu tô indo salvar. Quando o Hunter coloca na cadeira, ele já se transforma na roda. Então, o único jeito é salvar rápido e vazar. Aí, ele foi camperar ali o Explorer. Faltam duas máquinas só. Ele foi totalmente rotacionado. Aí, ele me achou. Acertou uma estaca em mim. Ainda tava cedo pra salvar. Me acertou, salvei e vazei fora. Eu tô com dois espinhos. Quando acontecer isso, ó, o Hunter tá na The Minds Eye. Tenta fazer com que alguém tire os seus espinhos. Sempre tem que tirar os espinhos contra esse Hunter. Porque, senão, fica impossível. Tá? É muita paciência. É como se fosse a marca da Dream Witch. Né? A gente tem que tirar a marca da Dream Witch. Senão, você não consegue fazer nada. Aí, ele tava camperando a máquina. E a The Minds Eye tava levantando. Aí, eu achei a Perfumer. Eu queria que ela tirasse a minha estaca, ó. Dá pra tirar. Quando tem duas, demora mais. Mas dá. O Explorer tá com duas estacas já também. Prestes a cair. O Hunter tá na forma dele normal. Que é mais fácil de cair, tá? Tá, né? E o Explorer caiu. Só que eu tô sem... Eu tô sem dano. E eu tô sem nenhuma estaca. Aí, eu tentei... Eu não lembro porque eu mandei follow me. Mas... Eu acho que era pra ir na máquina. Não sei. Aí, eu me escondi. Eu tinha um elbow pad. Eu tinha que chegar rápido lá. Antes que ele volte. Aqui, eu pulei a pallet. Salvei tranquilamente. Porque o Hunter tá na Perfumer. Ele tá, na verdade, querendo camperar a máquina. Aqui, ela já tá prestes a cair. Ela falou que tem alguma máquina primed. Ele só queria agora... É... Atrapalhar o Decode. Ele não tem trump card. Então, não dá pra ele usar abnormal. O Explorer terminou a máquina. O Hunter ficou na forma normal. Ele tem uma estaca só. Então, tem alguma possibilidade. Calma, Mari. Tô só narrando uma partida que eu tô fazendo faxina na minha casa. Agora, a gente vai tentar abrir o portão. A Perfumer já tem duas estacas. Errou o hit, né, meu anjo? Errou o blink. Eu acho que esse Hunter tá errando muito blink. Não sei. Talvez ele não tenha muita noção da hitbox, né? Não sei. Aqui, a gente... Já tá terminando de abrir o portão. A Explorer já tá ali. Não pode dar TP. Não tem trump. E a gente ganhou essa partida. Basicamente, esse Hunter foi rotacionado. Não jogou bem. É... Teve uma partida que ele jogou bem. Que o Hunter jogou bem pra caramba. A gente perdeu. E... Eu acabei não salvando. Eu na hora fiquei com raiva. Não salvei. Mas eu vou tentar salvar uma que a gente tenha perdido contra ele. Pra ver também, pra gente analisar, tá? Mas eu acho que o que mais interessa pra galerinha é ver partidas bem-sucedidas, principalmente, né? Porque perder dele, um monte de gente tá perdendo. Não sei. Como é que tá aí, jogando contra ele na ranking? Ó, esse Hunter... Era quase dragão já. Então, ele sabia jogar bem de Hunter. Vamos ver rapidinho, ó. Ó, ele também não tem trump. Ele tem detenção. Achou o seer. O seer tá numa área bem ruim. Já tá com duas estacas. E eu acho que ele já vai até cair. É. Eu acho que os Hunters tão usando... Não tão usando trump por causa da roda, né? A roda chega rápido. Esse mapa é um mapa bom. Pro... Pra esse Hunter. Muito melhor que Arms Factory. Red Church. Acho que o Sacred Hospital também não deve ser um mapa tão ruim pra ele. Não sei. Aí eu mandei Don't Rescue Me. Aí ele vai fazer pressão na Doctor. Geralmente é comum esses Hunters não camperarem. E esse Lawyer foi muito inteligente. Porque eu tava longe. E... Numa situação dessa, por exemplo, o Hunter não tá camperando. O Lawyer tava perto. Então, o que que ele fez? Ele foi lá salvar. E ele conseguiu salvar antes da meia-vida. Ó, salvou antes da meia-vida. E agora o Sir vai caetar de novo. Acredito eu que aqui já é uma área melhor. Só dá pra fazer rota... Ficar girando. Fazendo looping. Só dá pra fazer looping e rezar pro Hunter errar, ó. Tá vendo como que não é tão fácil assim usar essa roda? Tudo bem. É um Hunter forte, eu acho. Só que não é tão difícil... Não é tão fácil assim entrar em lugares apertados com ele, ó. Ele não tá conseguindo ainda acertar o Sir. Ele acertou uma estaca, eu achei que o Sir fez certo, nem fechou o pallet. Porque senão você vai ter a animação da pallet e você... E o Hunter vai simplesmente passar e quebrar, não vai adiantar nada. É uma forma de kite que você tem que acabar saindo um pouco da caixa. Porque tem que ser um kite diferente. A gente tá acostumado a kaitar com o pallet. Com esse Hunter não dá. Não dá. Porém, não é tão fácil assim ele passar entre as coisas com a roda. Então, lembra disso nessa hora. Não é tão fácil assim. Aí eu vou salvar. Eu usei... Acho que se... Quase todos os meus elbopeds eu tinha que chegar lá muito rápido. Antes dele voltar, porque eu sei que ele ia voltar. Errei o elboped. E usei outro elboped pra ir pra longe, pra eu ficar em segurança. O Sir conseguiu carregar duas corujas. Ele não conseguiu usar nenhuma. Só que daí eu acho que o Hunter... O Hunter vai na forma normal dele. O Sir tá numa área mais forte de kite. Tem broken windows. O que vai ser bom aí no barco. Só que ele tem outra coruja também. Então, vai dar pra ele segurar mais. Faltam duas máquinas. Ó. Usou. Só que não vai durar muito tempo depois disso. Mas a gente já tá... Adiantando as máquinas. A Doctor tá comigo. Tirei a estaca dela. É muito importante tirar a estaca. Como eu disse, né? Se não, você perde mais ainda a chance de conseguir counterar o Hunter. O Sir, guerreiro. Eu achei que esse Sir jogou bem, tá? Porque é um Hunter que ninguém tá acostumado a jogar contra. Eu gostei da performance do Sir. Gostei do que o Lawyer fez. De tomar a iniciativa de salvar. A Doctor conseguiu segurar o Hunter. Tirou a minha estaca. Eu achei que foi um time bom. A gente jogou bem nessa partida. Terminamos a máquina. Eu vou direto pro portão. E o Hunter vai na Doctor. Ó, tá vendo? Tá vendo como que não é tão simples assim? Ó, tá vendo? O Hunter, ele tem o ponto fraco dele. Então, na hora de cair, você tem que pensar assim. Ó, eu vou entrar em lugar que tem parede. Que é difícil dele passar. E, principalmente, o maior counter desse Hunter é a janela. Não é a pallet. É a janela. Porque a gente usa muito pallet pra cair. Só que esse Hunter, a janela que é a cereja do bolo. Só que a Doctor já tá com duas estacas. O Hunter tá com full presence. E... Detention. Então, a gente tá mais lutando pelo empate. Se o Sir tivesse conseguido kaitar mais um pouquinho, a gente tinha a chance até de ganhar. Aí a gente ganhou a partida. Então, essas são as minhas primeiras impressões desse Hunter na ranqueada. Recapitulando rapidamente só. O maior counter desse Hunter é a janela. E lembrando que, apesar de dar um pouco de desespero dessa roda, quando ele tá na forma de roda, é difícil pro Hunter passar em lugares estreitos. Então, sempre vai em lugares estreitos. Basicamente, quando você tá contra o smiley face, que se você passar em lugares estreitos, tem grandes chances dele errar o dash. Só que a diferença é que o smiley face, ele é mais fraco. Se ele erra o dash, ele perde e ele para. Esse Hunter, não. Se ele erra, ele perde a velocidade. Mas ele continua na roda quanto tempo ele quiser. Então, tem prós e contras. Acho que não é um Hunter impossível. Eu ainda, ainda acho que a Dream Witch é pior. Ainda acho que a gente deve banir. A Dream Witch. Eu e o meu clã, né? Juntos, quando a gente joga de duo. A gente ainda chegou à conclusão que é melhor, por enquanto, banir a Dream Witch. Pode ser que os pró-players consigam arrumar uma forma de tornar esse Hunter invencível. Talvez. Né? Não sei. Mas é isso. Essas são as primeiras impressões. E eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como é que counter esse Hunter. E como é que a gente consegue alguma coisa contra ele. E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu estou um pouco mais séria, né, galerinha? E até o próximo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.